Olá, amigos do The Brazilian Show! Eu sou Amadeu Ferreira, CEO e fundador da Vambora, e hoje estou aqui com a minha ilustre amiga e host do The Brazilian Show, Isabel Sibela. Como é que você está, Belinha? Tudo jóia! Oi, gente! Vocês já me conhecem, né? E hoje eu vou compartilhar um pouquinho da minha vida pessoal com vocês. A Isabel está aqui para contar um pouquinho, ela está sempre aqui entretendo vocês com as músicas, as conversas, mas hoje é o dia de a gente conhecer um pouquinho mais essa mulher forte que está aqui. A gente já se conhece faz um tempo. Até tocamos juntos já, para quem não sabe. A Bel tem uma voz linda e quem sabe a gente não tem mais surpresas aí pela frente para tocarmos juntos, né, Bel? É verdade. Se Deus quiser, em breve. Deus quiser, em breve. Maravilha! Então, Bel, queria te perguntar, primeiro, dando continuidade à nossa série aqui da minha história. Hoje eu queria que você trouxesse um pouquinho aqui para o pessoal, e a gente sempre abre essa conversa perguntando sobre um desafio que você passou na sua vida, na sua trajetória para o Canadá. Contar um pouquinho de onde você veio e como que foi essa trajetória junto com essa parte do desafio. Bom, eu cheguei aqui no Canadá em 2016, vai fazer seis anos já que eu estou aqui. A jornada aqui não foi muito fácil, né, a gente chega com uma visão de Canadá que a gente só vai conseguir isso depois de um tempo, né. E, bom, minha trajetória, eu vim com o Bruno, né, o Bruno fez o college, e eu vim a trabalhar, né, vim a trabalho, e acho que o meu challenge começou primeiro com o inglês, né, eu já tinha o inglês, já tinha feito o inglês no Brasil, mas quando a gente chega numa realidade onde tudo se fala em inglês, é totalmente diferente, né, a gente acha que vai ser tudo muito fácil, e, na verdade, não tem nada fácil nesse processo todo, né, e aí a gente passa por aqueles perrengues do começo, né, de você não conseguir entrar no seu field, né, na sua profissão, né, na minha profissão no Brasil, isso demorou algum tempo para eu alcançar, mas com o passar dos anos, eu consegui, né, estou na minha área já fazem quatro anos aqui no Canadá, o que é bem legal, e, mas é isso, né, a gente faz um, tem aqueles challenges do começo, mas tudo passa, né, Madeu? Tudo passa, com certeza, Bel, e ia te perguntar agora, então, linkando já um pouquinho dessa sua trajetória, com um desafio que você passou aqui, que às vezes as pessoas não sabem muito bem, e a gente, né, tem conversado com os brasileiros, a gente fala muito do mundo do Instagram, o mundo do Instagram é sempre a neve bonitinha, mas ninguém vê que às vezes a neve está bem gelada, né, ou uma olhada, então, conta para a gente qual que é a sua história de desafio que você passou aqui no Canadá. Bom, para quem me acompanha, né, tem me acompanhado nas redes sociais, né, até abri um canal um tempo atrás, o Vai Que Dá Mulher, né, que ele está meio paradinho agora, porque tem bastante trabalho, mas enfim, eu compartilhei um pouquinho da minha história lá, né, eu vim para o Canadá, eu tinha a intenção de construir uma família, né, acho que todo mundo tem essa intenção e tal, uma coisa que a sociedade também te cobra muito, né, a partir do momento que você casa, a pergunta vem, quando você namora, a pergunta é quando você vai casar, e quando você casa, quando você vai ter filho, né, então isso é algo meio que para todo mundo é o normal, né, e para mim também era, eu pensava assim, até que eu cheguei, na verdade eu tive endometriose no Brasil ainda, né, fiz uma cirurgia, e eu poderia sim engravidar se eu te fizesse uma fertilização in vitro, e é legal porque aqui no Canadá, eu descobri isso ao longo do caminho, que aqui no Canadá, o Canadá te oferece a fertilização in vitro grátis, né, a primeira tentativa é grátis, então eu fiquei super feliz, né, eu falei, nossa, porque eu já não tenho mais os meus, eu só tenho um pedaço de um ovário, e já não tenho mais as minhas trompas, então só por fertilização, e aí eu falei assim, ótimo, vou atrás disso, né, no Canadá, e quando a gente trabalha aqui, a gente tem direito ao ORIP, né, que é o seguro de saúde aqui do Canadá, então eu falei, já vou atrás disso, isso foi em 2017, um ano que eu cheguei aqui, eu entrei na fila do processo, né, e isso foi um grande desafio para mim, porque eu fiquei nessa fila um ano, fazendo vários exames, né, eu ia, acho que duas vezes por mês na clínica para fazer vários exames, vários tipos de exames, e ao longo desse um ano, o tempo foi passando, foi passando, então quando chegou a minha vez, eu fiquei super, né, assim, entusiasmada, falei, ah, é agora, é agora, eu vou começar a formar minha família. Em 2018, fui para os últimos exames, e a médica virou para mim e falou assim, olha, você não pode engravidar por fertilização, e aí eu falei, como não, né, e aí ela me explicou que como eu havia só um pedacinho do meu ovário, né, que por conta da endometriose, essa partezinha que sobrou, eu já não ovulava mais, mesmo, eu cheguei a tomar aí três meses de hormônios, e, enfim, tudo na minha vida mudou, ganhei peso, foi aquela coisa, aquela coisa de altos e baixos emocionais, e aí ela, com o resultado dos exames, mesmo com os hormônios, eu não ovulava mais, e ela disse, você não consegue ter filho naturalmente, nem naturalmente, nem por fertilização, com o seu óvulo, e aí o mundo despencou, né, Amadeu, porque a gente, eu sempre mentalizei eu formando uma família, né, eu sempre mentalizei, um dos motivos de eu ter vindo para o Canadá foi que eu falava, eu quero formar minha família lá, aqui no caso, né, eu quero dar o melhor para os meus filhos e tudo mais, então eu tinha essa visão, né, e aí quando eu recebi essa notícia, a notícia foi bem devastadora para mim, né, eu fiquei bem depressivo, demorei meses, é aquele buraco que a gente se enfia, a gente não quer sair, a gente fala que é a nossa caverna, né, e o duro disso é você estar longe da sua família, né, estava eu e o Bruno só aqui, e o Bruno foi o meu alicerce, né, e eu o dele, porque isso abalou a todos nós, né, não o relacionamento em si, mas aquele feeling de, poxa, eu não vou poder ser mãe, né, ele não vai poder ser pai, e a culpa que eu carregava, porque o problema parecia que era só comigo, né, eu tinha a visão que, nossa, eu sou o problema, né, e aí eu me culpava mais ainda, porque, nossa, eu não consigo fazer do Bruno o pai, e, enfim, foi uma luta, né, e não dá nem para falar como eu me senti, porque eu fiquei bem depressiva, foram meses de muita tensão, de muito choro, né, de muita tristeza, mas eu tive que entender, de alguma forma, que eu não poderia viver, continuar vivendo a minha vida aqui em torno desse problema, eu não poderia, tipo, colocar esse problema na frente e falar, pronto, parei de viver a minha vida por conta de um problema que não tem solução, não tem solução. E aí o pessoal pergunta muito, né, você não pensa em adotar? Você não pensa em pegar óvulo de outra pessoa? Tive amigas maravilhosas que me ofereceram óvulos aqui, e falaram, se você quiser, eu dou o meu óvulo para você. Só que isso seria um outro processo, e eu não estava preparada psicologicamente para passar por um outro processo, então eu preferi esperar. E algumas pessoas não entendem isso, né, de falar, ah, mas você pode ser mãe adotando, você pode ser mãe não só gerando e tal. E aí é onde pegava mais ainda, porque se você for falar para uma pessoa que tem filho, e falar assim para ela, por que você não adota? É o mesmo sentimento, é a mesma coisa, porque você tem os seus filhos, né, a pessoa tem os seus filhos, por que ela adotaria? Então assim, existem os porquês, não julgo quem não quer, quem quer, não é uma questão de querer, de não querer, enfim, eu acho que você tem que sentir. Acho que é uma coisa tão pessoal que é dentro de você, né, se você sentir que você tem que adotar, vai em frente. Mas assim, como eu fui passando por vários processos dolorosos ao longo desses meses, né, desse ano, a gente preferiu parar, né, a gente preferiu, olha, a gente tentou, a gente fez um ano, a gente tomou remédio, e os hormônios e tudo mais, e nada adiantou. Então a gente teve que olhar diferente, a gente teve que, se a gente estava seguindo por um caminho, a gente falou, é por esse caminho que a gente vai seguir, vai dar certo ou não, não vai dar certo. Então a gente mudou o foco. Então ao invés da gente continuar pensando, nossa, a gente não vai ter nossa família, a gente não vai ter nossos filhos, a gente começou a olhar para o outro lado, não, a gente não vai ter nossa família, a gente não vai ter nossos filhos, mas a gente vai fazer isso, isso, isso e isso. E aí a gente começou a pensar para frente, não, não vamos deixar essa dor afundar a gente cada vez mais, a gente vai, vamos enterrar essa dor aqui, deixar ela de lado, porque não tem solução, não tem solução. E aí a gente falou assim, vamos colocar outros focos na nossa vida, que alegria não é só em volta de filhos, né, a gente aprende a ver isso, né, dessa forma, quando a gente recebe um não, eu acho que para tudo, né, Madeu? Sim. Todos os não que a gente recebe na vida, é para a gente mudar de foco, eu acredito nisso. E a gente aprende isso na marra, na dor, né, eu aprendi isso na dor. Então, já que eu não posso, vou focar em outra coisa. E assim, a vida da gente começou a focar em outra coisa, e não existe, não é porque eu não tenho filho que eu sou incapaz de ser feliz. Eu acho que é uma dessas coisas que eu aprendi ao longo do caminho é isso, é que filho traz felicidade, sim, traz, eu acredito que traga muita felicidade, mas a vida sem filho também é muito feliz. A gente consegue fazer várias coisas, a gente consegue viver a nossa vida plena, com alegria, com felicidade, sim, com certeza. Então, a gente desfocou do problema e começou a focar nas coisas que a gente poderia ter. Poxa, que legal, Bel, é muito bom ouvir a sua história mesmo, porque acho que poucas pessoas abrem esse assunto por ser uma coisa, como você estava contando aqui, você é muito julgado, você passa por dificuldade, as pessoas às vezes não buscam te ouvir ou te entender, elas buscam tentar trazer uma coisa que não é sua, né, não interessa qual que é a solução, mas é o momento que você está passando. E eu queria te perguntar, então, dentro disso que você está contando, a sua história, como que, né, você estava falando que você veio do Brasil já com uma das ideias de formar uma família aqui, né, então, a vinda para o Canadá tinha um significado muito relacionado com a ideia de família, e o seu caminho mudou sem que você conseguisse controlar, e aí o que você está contando hoje para a gente na sua história de superação é o ressignificado dessa sua trajetória aqui, a felicidade, ela não está associada a um resultado específico, mas sim a jornada. Então, eu queria te perguntar como que tem sido essa ressignificação da sua história, dentro da sua jornada, estando aqui no Canadá. Bom, o conhecimento pessoal é algo que a gente acha que a gente vai mudar, porque a gente já fez a nossa faculdade no Brasil, a gente acha que é só chegar aqui, arrumar um emprego e acabou, né, e viver a vida. Eu lembro que quando eu viajava para fora, quando eu morava no Brasil, eu, de cima do avião, eu olhava, né, lá para baixo, eu falava, nossa, eu só queria poder morar ali, levando uma vida normal. E esses dias eu estava indo para o trabalho, para o office, e eu me peguei pensando, falei, uau, eu estou aqui só vivendo uma vida normal. Então, assim, e o crescimento pessoal, né, chegar aqui e ver que você precisa estudar mais, que você precisa fazer mais coisa, que não basta só você arrumar um emprego e trabalhar, né, aquele negócio de você estar sempre aprendendo, estar sempre buscando algo novo, né, eu comecei um novo curso, e começar a direcionar a vida, né, eu acho que, assim, eu tive os meus desafios, eu tive essa jornada que me deu uma baqueada, a princípio, mas como eu foquei em outra coisa, eu comecei a procurar desenvolvimento pessoal e profissional, que eu acho que é excelente em qualquer fase da vida, a gente nunca é velho para estudar, né, a gente nunca é velho demais para estudar, ou para qualquer outra coisa. Então, é crescimento pessoal, eu poder viajar, adoro viajar, acho que quem acompanha o The Brazilian Show, vê que eu e o Bruno, a gente viaja muito, a gente gosta muito de viajar, então eu comecei a focar nas coisas boas da vida, né. Então, o que eu posso dizer da minha caminhada, desde quando eu cheguei aqui no Canadá até hoje, foi de um baita de um crescimento, né, eu acho que todos os desafios e tudo aquilo que, que às vezes vem tirar a gente daquela zona de conforto, vem para nos dar um crescimento muito grande. Então, o que eu posso dizer hoje é que, eu não sou a mesma pessoa de quando eu cheguei aqui, né, mesmo, nem quando eu estava no Brasil, mas eu sou uma pessoa, acho que, muito mais preparada, eu acho que quanto mais a gente cresce, mais a gente aprende a lidar com os problemas do dia a dia, né, ou com os desafios que a gente encontra aí no caminho, mas, é, o que eu posso dizer é que eu já não sou mais a mesma pessoa, uma pessoa muito mais madura, assim, com uma visão de mundo e de vida totalmente diferente de quando eu cheguei aqui. Eu acho que o Canadá trouxe isso para mim, esse crescimento e essa vontade de seguir em frente, seja qual for o desafio. Que legal, Bela, nossa, que mensagem bacana. E, bom, eu queria primeiro agradecer por você ter sido tão aberta com a sua história, né, e quando chega nessa parte da entrevista, eu sempre pergunto para as pessoas, olhando para trás, né, você está contando que você não é mais a mesma pessoa, e tem muita gente que escuta essas histórias, se espelha, né, se você pudesse olhar para trás, ou falar com a Bela, ela que estava pensando em vir para o Canadá, qual que seriam os conselhos que você daria para você alguns anos atrás? Eu ia falar se prepara, não sei se nem se é possível se preparar para algumas coisas, né, mas seja forte, saiba onde você quer chegar, porque quando você sabe onde você quer chegar, você não mede esforços para você chegar até lá, então, é, continua no foco e faça por onde. Tudo que você quer, você pode realizar, basta você se mexer e ir atrás. Então, força e que a caminhada é longa. Vai que dá, mulher. Vai que dá, mulher. Muito legal. Bela, muito obrigado novamente a todos os ouvintes aí do Brazilian Show, muito obrigado por acompanharem a história. E até a próxima. Eu que agradeço, até mais. Até mais.